Música Música Oh, I am yours Música Oh, Krishna Oh, I am yours Oh, Krishna Oh, I am you Oh, Krishna Oh, I am yours Oh, I am yours Oh, I am yours So, I say Da, 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 da Da, 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 da Da, oh, I am yours Da, 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 da Da, 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 da Da, oh, I am yours Música I am yours 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 Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí